O DJ Guga tá tocando é o general da zona sul E quem não gostou, vai tomando Eu vou pro baile, eu vou pro pega O que, o que, a tarde xarega Eu vou pro baile, eu vou pro pega O que, o que, a tarde xarega Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe A nobi, que é prateira, a minha briga, lança a ponte A nobi, que é prateira, a minha briga, lança a ponte Só coloca a cabeça e ela falou que tá nela Só coloca a cabeça e ela falou que tá nela Ai, 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 que é ruim? Tá doendo? Ali sua voce, desce Alisson cites Só coloca a cabeça e ela falou que tá nela Ai, 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 que é ruim? Tá doendo? Ai, 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 que é ruim? Tá doendo? Ai, 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 quieto Você me convenceu Eu te amo até mais que eu Confiei em ele Por você eu mudei Até o meu perfil eu privei Meus amigos eu deixei Olha só, você fez Eu não volto atrás De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Esquece, foi muito mais do que tu fez Agora tu não passa direito E não, você não pode mais Voltar ao passar Ele deu outra vez Esquece, foi muito mais do que tu fez Agora tu não passa direito Agora tu não passa direito Agora tu não passa direito Não foi capaz Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar E não voltar atrás De me respeitar Eu não sei te deixar Era pra ser meu amor Esquece, foi muito mais do que tu fez Agora tu não passa direito 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 E no piseiro, tu se garante? Assinei essa serpente aí, bichão é comigo. Ela sente e se revela, ela sente e se revela. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Não importa onde for, ela sabe o proceder, hoje você vai putear com a sopa do MD. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Não importa onde for, ela sabe o proceder, hoje você vai putear com a sopa do MD. Boiva de quatro, foi boiva de quatro. Boiva de quatro, foi boiva de quatro. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Não importa onde for, ela sabe o proceder, hoje você vai putear com a sopa do MD. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Não importa onde for, ela sabe o proceder, hoje você vai putear com a sopa do MD. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela. Boiva de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca, já vira a cabeça da puta, ela sente e se revela.